Um Novo Mundo. Versão Brasileira, Beck Studios. Essa é Florença, uma das cidades mais lindas do mundo. Para algumas pessoas, o melhor lugar para estar no planeta Terra. Mas não para mim. Hoje é o meu primeiro dia em uma prestigiada escola internacional em Florença. A maioria das crianças estaria radiante com essa oportunidade, mas a minha realidade é bem diferente. E vai mudar mais ainda daqui a pouco. Vai conhecer muitas pessoas legais nessa escola. É, com certeza. Vai sim. Olha, eu vou lá tentar achar a sala do diretor, tá bem? Me espera aqui. Eu já volto, Mia. Espera aí, me devolve isso. Por favor. Me devolve. Quem é essa garota? E por que ela está fantasiada para o Dia das Bruxas? Ridícula. E o Dia das Bruxas foi meses atrás. Obrigada por pegar o livro. Mia. Vamos lá, querida. A diretora está esperando por você. Nenhuma atividade extracurricular em nenhuma das seis escolas nos últimos quatro anos? Esperamos que os estudantes participem de algumas. Mas ela é muito boa em línguas. Ela viajou com os pais pelo mundo... ...antes do acidente. Ela aprende uma nova língua, sim. Mia. Eu sei que passou por períodos difíceis, querida. Eu realmente sinto muito pelos seus pais. Isso tudo deve parecer um estranho mundo novo para você. Mas acho que um estranho mundo novo é exatamente do que você precisa. Ah, que quarto legal. Não achou, Mia? Olha só, se eu achar algum dos meus sapatos no seu armário, você está completamente... Olha! Parece que a sua nova colega de quarto chegou, Paula. Ouvimos falar tão pouco de você. O meu nome é Violeta. E eu tenho certeza de que seremos melhores amigas. Só que não. Mia, só vai levar um pouquinho mais de tempo. Só isso? Seus pais deixaram isso para você. Era para ser seu presente de aniversário em algumas semanas. Mas eu vou te dar agora. Eu vou voltar para a secretaria para terminar de preencher a sua ficha. Eu volto para me despedir, tá bem? A lenda de Centôpia. Centôpia? Eu tinha esquecido completamente disso. Feliz aniversário, querida. Lembra de Centôpia? Agora é um jogo especial só para você. O papai fez um jogo para mim? Eu sou a Mia. O que isso quer dizer? Olá, Mia. Diga a sua senha. Eu sou a Mia. Que coisa estranha. Isso é... Isso é... Centôpia! É completamente... Incrível! Espera aí. Isso é impossível. Mas é tão lindo. Oh, meu Deus! O que aconteceu comigo? Nada mal. A saia podia ser mais longa. Oh! Eu tenho asas! Não acredito! Eu tenho asas! Eu... 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 Eu sou um elfo! Ah! Agora! Eu posso voar! Ah! Tudo bem. Eu consigo. Erra! Erra! Eu tô voando! Erra! Ah! Tudo bem. Não tá rolando com as asas. Ah! Faunus! Ai! Olá! Ei! Espera! Um minuto! Para onde ele foi? Nossa! Eu nunca escutei nada parecido. Ai! Definitivamente nunca escutei nada parecido. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu vou tentar de novo. Ai, que coisa chata. Eu juro que eu pratiquei em casa. Eu não sabia que Faunus falavam. Claro que falamos. Entre nós. Falar com os outros é estritamente proibido. Momentinho! Você é um outro! Pada o pau! Pada o pau! Olha! Eu não vou falar pra ninguém. Jura? Ai, você é uma criatura legal. Vamos, me siga por aqui. Mas se alguém perguntar, eu te guiei musicalmente. Nós não deveríamos estar fazendo isso. Faunus nunca interferem. Foi aqui que eu comecei. Exatamente. Talvez exista algo importante perto daqui. O que exatamente eu devo... Quem faria isso com... Um unicórnio? Não acredito! É realmente um unicórnio. Por que não ajuda ela? Eu sou um fauno. Resgatar unicórnios é um trabalho de elfo. Tudo bem. E onde eu acho um elfo? Ah, eu? Eu? Que estranho. Você acabou de falar tenha cuidado? Isso soou como vamos logo. Isso é incrível! Você fala com unicórnios? É, aparentemente. Fala outra coisa. Ah, tá. Vamos logo. Nossa! Você é tão bonita! Líria? Olá, Líria. Meu nome é Mia. Sério? Pode me levar pra qualquer lugar? Tem tanta coisa que eu quero ver. As cachoeiras, os dragões, os campos de unicórnios. O Palácio dos Elfos! Pode me levar lá? Ah! 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 Podo, te vejo mais tarde. Tá, 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 tudo bem. Eu tô bem por aqui. Não que eu precisasse de uma carona pra casa, imagina. Eu odeio despedidas longas, tá? Tchau. Isso parece obra daqueles elfos enxeridos. Ah, o que eu vou falar para a panteia? Centôpia é igualzinha ao livro. Meu pai lia um capítulo pra mim toda noite. Ele chamava de Aora Mágica da Mia. Puxa, é tão lindo. Eu quero ver tudo. Nossa! Tem as cachoeiras saudosas. E o rio errante. E os montes desinteressantes. Engraçado, achei que fossem mais interessantes. E onde fica o palácio do elfo? Ah, ali está! Eu não acredito! Esse lugar é perfeito! O que quer dizer com nem tanto? Fiquem aqui. Eu vou assumir total responsabilidade pela falha da nossa missão. Majestade? Você me prometeu um unicórnio até o meio-dia de hoje! Me desculpe, Rainha Panteia. Não foi culpa minha. Foi culpa deles! São completamente incompetentes! Vocês tinham um unicórnio em uma armadilha. Mas alguém libertou ele. Só podem ter sido os elfos. Está vendo isso, Gargona? Esse é o último chifre de unicórnio sob meu poder. Quando ele acabar, eu vou ficar velha e feia novamente. E você sabe o quanto eu odeio ser velha e feia! Sim, senhora. E pare de me bajular! Não! Você só tem uma ordem para obedecer, Gargona. Consiga mais chifres de unicórnio! Me entregue todos eles! Eles! Está ali! A Montanha dos Elfos! O Palácio dos Elfos é dentro dela. Vamos lá agora! Estou louca para ver isso! Quem está perto? Onde? Eu falei que ela era um elfo. Olha para as orelhas! Então, como a gente nunca viu ela por aqui, Yuko? Quem está aí? Nós! Quem é você? E o que você veio fazer aqui, moça? E onde você conseguiu esse vestido? Para com isso, Yuko! A gente nem sabe quem ela é. Vocês são elfos? São realmente elfos? Eu sou Mia. Eu estou visitando e não quero parecer estranha, mas eu sempre sonhei em conhecer vocês pessoalmente. Ah, é sério? Você ouviu falar de mim? O Mo não gosta de agir como um príncipe, mas com certeza ele é. Não disse especificamente você. Estou falando de elfos em geral. Você é um príncipe? Ah, essa é a Líria. Como é que você sabe o nome dela? Ah, ela me disse. Tá bom, mas como? Não, a gente não precisa ir, precisa. Eles são elfos, iguais a mim. Uau! Você entende ela? Isso é muito estranho. Olha, eu acho que o rei vai querer conhecer você. Jura? Você conhece o rei elfo? No Palácio dos Elfos? Conhece mesmo? Eu li sobre o Palácio dos Elfos. E tinha uma foto. Mas sujei a foto de ketchup, então nunca mais consegui ver direito. O que é ketchup? Então, como é que eu nunca tinha te visto aqui? Eu acho que eu não me esqueceria de você. Ah, eu sou de muito longe. Mais longe que o cordão é nevoado? Olha, eu não sei onde fica isso, mas eu tenho quase certeza de que é mais longe sim. Você não consegue voar, consegue? Ah, eu consigo, mais ou menos. Mas eu gosto de andar. É bom sentir o chão embaixo dos pés, sabe? Eu gosto de voar. Você acha que vai ficar por aqui? Ah, eu acho que eu tenho que ficar. Eu não sei exatamente como voltar. Já tentou voltar do lugar que você chegou? É, você deve estar certa. Olha, eu acho que você deve ficar. Eu acho que a gente vai chegar bem mais rápido se a gente voar. Vamos, amor, vamos voar. Cadê a Liria? Por que ela iria embora assim do nada? Os unicórnios são engraçados. Ficam nervosos perto, bom, de qualquer um, menos de você. Liria! Ela pode estar em perigo. Os múnculos estão se movimentando. Quem? Liria! Liria! Vamos lá, voa com a gente. Ela pode estar em qualquer lugar. A gente vai ter que se separar. Dá pra mapear mais lugares assim. Eu vou pra oeste. Yuko, você vai pro leste. Leste, entendi. E você vai pro norte. Volta pra cá em dez minutos. A gente vai ter que voar, tá legal? Claro, sem problemas. Só me deixa ali naquela... Asas! Eu tenho asas! Eu posso fazer isso. Tá tudo bem. Ai, talvez não esteja tudo bem. Ai! Podem? Você ajuda os elfos e eles acham que podem simplesmente cair em você quando eles quiserem. Desculpa, mas eu tô feliz por estar aqui. Eu não tô aqui. Eu sou esquivo como o vento. Podo, a Liria tá em perigo. Você deve saber onde ela está. A gente não deveria interferir. Você tem que me levar até ela. Por favor. Ai, você nunca me viu. Eu nunca estive aqui e a gente nunca se falou. Entendeu? Entendi. Tudo bem. Siga a mística e luminosa música dos faunos. Ah, coisa chata. Vai por ali, ó. Obrigada. Eu não vou esquecer disso. Tem outro ali. Fique aqui e aguarde o meu sinal. Agora eu te peguei. Liria! Sai fora, elfo! Liria, cuidado! Não! Esse unicórnio é meu! Você não luta tão bem para um elfo? Você não está no livro. Qual livro? Todo mundo em Centôpia deveria ser bem-intencionado, gentil e cheio de luz. Você não é nada disso. Seu livro parece ser bem sem graça. Agora saia da minha frente. Se você quiser machucar a Liria, eu vou ficar no seu caminho. Excelente. E eu achei por um minuto que isso seria fácil. Qual seria a graça? dentre 1 Ah, olha. Ah! 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 Obrigada, você também é muito bom pra um menino. Mais elfos! Assim que é bom! Gargona! Ela tá indo embora. Eu não tô indo embora. Tô só me recuperando. É completamente diferente. Líria! Sai! Larga ela! Você tá bem? Ainda bem que eu te encontrei a tempo. Está tudo bem. Agora entendeu que eles são amigos. Ela disse obrigada. Mia, eu acho que vai ser muito bom ter você por perto. Se você pode falar com os unicórnios, vai ser bem mais fácil pra gente ajudar eles. Eu vou tentar. Que sorte ter achado você. Ah, e falando nisso, Mia. Tem uma coisa que eu quero dar pra você. Na próxima vez que precisar da gente, é só encostar nisso. Assim. Isso faz o nosso anel piscar. Viu? Se você bater duas vezes, a borboleta vai guiar você até a gente. Me leve até Mia. Viu? Eu tenho um também. Eles são descolados e funcionais. Chamamos de anel da amizade. Amizade. Nada mais. Puxa, obrigada. É muito lindo. Onde você conseguiu isso? Difícil explicar. O que está fazendo? Opa. Eu acho que quer dizer que eu tenho que ir. Puxa, ainda nem vi o palácio. Nossa. Isso é estranho. O que está acontecendo? Eu vou voltar. Eu prometo. O que aconteceu? Eu não sei, não. Mas eu tenho a impressão de que a gente ainda vai esbarrar muito com ela por aqui. Não, não. Ainda não. Eu não acabei. Eu sou Mia. Por que não está funcionando? Tudo certo, Mia. O que foi? Não. Ficou preocupada em saber onde eu estava esse tempo todo? Onde você estava? Onde iria nesses cinco minutos? Cinco minutos? Você está bem, Mia? Eu acho que vou ficar. Estudios. Ir para uma nova escola é bastante difícil. E as atividades esportivas definitivamente não estão contribuindo para a minha alegria. A única coisa boa da minha vida agora é o meu novo livro. Essa foi boa. Só que o jogo é boleyn e não, sei lá, boliche. Boa, Violeta. Ai, não fica triste por ser desajeitada. É genético. Pelo menos é o que eu falo para mim mesmo sempre que tropeço no meu pé. Isso é reconfortante. Olha só, nerd e o mais nerd. Obrigada. Vincent. É o meu nome. Se quiser saber. Não encosta a mão aí. Você vai deixar impressões digitais. Olha! Olá, Mia. Diga a sua senha. Eu sou a Mia. Senha incorreta. Nova senha. Talvez... Runas élficas. Meu pai me ensinou a ler. Tudo bem. Eu consigo ler isso. Isso não parece estar certo. Estão invertidas. Você de novo? Desculpa, não quis assustar você. O que quis dizer com invertidas? Quando as runas são transferidas da pedra para o papel, às vezes ficam invertidas, espelhadas. Nossa! Isso foi... Obrigada, garoto. Vincent. O mesmo da última vez. O mesmo da última vez. O mesmo da última vez. A criança faz música... Horrível ficar. É isso! Consegui ler. Agora o que significa? O que significa? Olá, Mia. Diga a sua senha. Ai! Eu não sei nada dessa prova! Eu vou ter que rolar daquela nerd que sempre senta lá na frente. Aquela chata! É, para isso que ela serve. Olá, Mia. Diga sua senha. Apesar de no ouvido um apito deixar, uma nova esperança faz música horrível ficar. Funcionou! Funcionou! Eu só tenho que aprender a aterrissar. Tudo bem. Orelhas pontudas. Asas batendo. Saia... Ainda está muito curta. É isso mesmo, de volta. É tão bonito. Tão pacífico. Ah! Líria! Achei que nunca mais nos veríamos. É a segunda vez que eu caio pertinho de você. Parece que estamos conectadas de algum jeito. Ai, já chega! Eu desisto! Já era! Tchau! Tchau! Só pode ser o podo. Eu desisto! Nunca vai funcionar! Perda de tempo! Oh! Peraí! Eu já sei! Ah! Coisa chata! Eu desisto! Pedaço de lixo! Há quanto tempo ele está fazendo isso? Eu ouvi isso! E a minha resposta é a vida inteira! Sabia que eu nunca consigo fazer nada certo! Nunca! Peraí! Eu já sei! Não! Eu desisto! Sério mesmo! Você morreu pra mim! Tudo bem. Eu vou te deixar sozinho. Peraí! Não precisa ir embora! Ah! Eu preciso sim! Não! Sério! Não vai! Por favor! Você pode me ajudar a consertar isso! Nenhum falo não me ajuda desde o incidente fertilizante que tive grande parte da culpa! Desculpe! Eu queria muito ajudar! Mas eu tenho que achar os elfos! Ah! Tudo bem! Os elfos! Claro! Se você quer ir pra lá, eu vou... Ah! Você sabe! Vou embora! Embora sozinho! Só comigo! É a vida! Por favor, pare com esse barulho horrível! Meus ouvidos já estão apitando! Ah! Espera um pouco! Música horrível? Num ouvido, um apito? Ah! A senha é exatamente sobre isso! Podol! Eu acho que isso é importante! Meu tromptos! Que importante o quê? É um pedaço de metal coberto de estupidez! Não! Sério! De alguma forma, essa coisa é uma nova esperança! Nova esperança? Isso... isso é... 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 O que você quer dizer? Eu não sei! Mas os elfos vão saber! Você tem que vir comigo! Você quer que eu ande num unicórnio? Pra que servem suas asas? Ah! Ainda estou me entendendo com as minhas asas! Ah! Ah! Vou andando! Me leva até a Yukio, Mô! Vamos, Podol! Ah! Mô! A Mia voltou! Hum! Espera aí um minutinho! Vamos! Anda logo! Só um pouquinho! Eu estou quase conseguindo! Ai! Cuidado! Mô! Yuko! Ai! Você voltou! Por que desapareceu daquele jeito? Eu nunca vi alguém virar pó assim do nada! É... bom... é novo pra mim também! Eu tenho que falar com vocês! Eu consegui! 14 essa semana! Eu quebrei meu próprio recorde de novo! Você quer? O que é isso? Lágrima de unicórnio! Bem útil pra curar feridas! Ai! Obrigada! Ah! Não foi nada! Ah! Não foi nada! E essa aqui é pra Yuko! Eu encontrei essa ontem! Oh! 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 Isso? Isso é a nova esperança da Centôpia? Eu sei que parece estranho! Tá... torto! Então, cadê esse livro aí que você falou tanto? Ele não tá aqui! Eu tentei trazer da última vez, mas ele não vem na viagem! Ele é místico! É mágico! E diz... Apesar de no ouvido um apito deixar, uma nova esperança faz música horrível ficar! Horrível? Meio insultante essa profecia, não acha não? Toca! Demoro! É, isso é horrível! Desculpe, eu ainda tô afinando! Esse livro é antigo, mas de alguma forma eu soube que ia achar isso! Significa alguma coisa! Eu só não sei o que uma nova esperança significa! De que nova esperança Centôpia precisa? Você realmente é de fora daqui, não é não? Talvez a gente deva mostrar a Mata Florida pra ela! Essa é a Mata Florida! Mas, está totalmente morta! Como isso aconteceu? Uma palavra. Panteia! A rainha dos múnculos. Ela está raptando muitos unicórnios pra roubar seus chifres. O poder dos chifres mantém ela jovem. Quanto mais unicórnios ela pega, mais a ilha morre. São os chifres dos unicórnios que mantém tudo isso vivo. Às vezes, eles deixam o pó dos chifres pelo chão. E se a gente achar, pode ajudar um pouquinho. Mas não dá pra fazer sem eles. Sem os unicórnios e os chifres, tudo vai morrer. E quando morrem... Acabou. Nada traz a vida de volta. Não vai demorar nada pra ilha toda virar um deserto. Sem plantas, sem unicórnios, sem faunos, sem a gente. Só a panteia e seus múnculos. Só pode ser isso que o livro estava falando. De alguma forma, isso pode parar tudo. Mas como? Já estou achando que nada pode acabar com isso, sabia? Deixa eu ver se pode chifre. Você acha mesmo que isso vai funcionar? Olha, eu não sei, mas eu vou tentar. Ah, se você vai tentar mesmo, faz direito. Agora tudo ou nada! Esse espirro deu esperança de alguma forma? Tudo bem, não adiantou. Mas se tem uma pequena chance de eu estar certa, a gente não deveria tentar... Não consigo me distrair com uma charada maluca sobre o pior trompete do mundo. O pior trompete do mundo. De um livro que eu nunca vi! Não, eu sou um príncipe. Me desculpa, Mia. Só que eu tenho mais o que fazer. Mó, espera um pouco! Eu acredito nela. Eu não sei porquê. É que a maneira que ela apareceu do nada e a forma que ela virou pó do nada... Aquilo foi incrível! E não esqueça que ela fala com unicórnios. Não teria acreditado nisso. Essa garota tem algo de muito especial. Mas eu sei. Você é o príncipe. E se estiver errada? Aí você vai parecer burro e o rei vai fazer você varrer o chão. Grande coisa. E se você estiver errado? Olha, um unicórnio! Por que está todo mundo olhando? É porque nunca nenhum unicórnio entrou no palácio. Muito menos com um elfo em cima dele. Pai, essa é a elfa que eu te falei. Então, essa é a elfa que fala com os unicórnios, não é? Qual é o seu nome? Mia, senhor. Realeza. Vossa Majestade. Eu deveria me curvar? Não, não, querida. Aqui somos todos amigos. Muito bem. Vamos escutar esse instrumento, a nova esperança de Centôpia. Um passo à frente. Vai melhorando. Eu vou dar um pulinho ali e já volto, tá, gente? Eu sei o que parece. Parece um elefante asmático sendo sufocado por um outro elefante asmático em cima de um pato. Para, Reynor. Está tudo bem, Mia. Nós não mordemos. Mas o que você esperava que o rei fosse fazer? Eu não sei. Eu só acho que isso é importante. Eu acho que pode parar a Panteia de algum jeito. E se o rei for sábio, ele vai saber como. Todos os dias eu tenho que prever o que Panteia vai fazer. E a cada dia ela pega mais unicórnios e mais da nossa ilha. Previsões, profecias, seria um belo presente mesmo. Mas um rei não tem o luxo de agir em cima de fé e suposições. Ele só pode agir em cima do que é real. E sobre-se tromptos? Até você parece insegura. Não era o que queria ouvir. Era, Mia. Não, senhora. O rei, apesar das suas piadas e charadas, é sábio. Aprendi há muito tempo a confiar nisso. E há sabedoria em você também, Mia. Se o tromptos é a nova esperança, você ainda vai achá-la. E nós nos veremos de novo. Eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Quem eu estou enganando? Eu sou humilhado três vezes antes do café. Eu não estou acreditando que você me convenceu a fazer isso. Me desculpem. Eu realmente achei que seria alguma coisa. Eu devo ter esquecido uma palavra. Ou não terminei a frase. Eu não sei. Mas eu sei que é importante. Vou voltar e ler o livro outra vez. Então você está indo de novo? Você sabe para onde ir? Eu tenho uma boa ideia. Bom, chama a gente quando você voltar. Você sabe como. Tchau, Mia. Tchau, Yuko. Tchau, Mo. Apesar de no ouvido um apito deixar, uma nova esperança faz música horrível ficar. Não entendi. Silêncio? O que quer dizer com silêncio? Quem está aí? E Tchau, Mo. Não! É isso! Agora eu entendi! Finalmente eu entendi! Múnculos atrás da gente! Eu vou! Vai pra direita! Eu vou! Pra esquerda, tá? Ah! 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 Euco! Ah! Ah! Isso, Mia! Conseguimos! Foi incrível! Isso me dá uma nova esperança! Ah! Ah! Você viu aquilo! Ah! Conseguimos! Ah! Nossos elfos guerreiros são fortes e suas armas de água protegeram bem os unicórnios Mas isso, esse Tromptus mostrou um poder sobre os múnculos que nunca tínhamos visto E eu acredito que nossa sorte contra a Panteia possa virar e salvar Centôpia Nova esperança de fato Pelo Tromptus nós te devemos um belo agradecimento, Faunupadol Desculpe Momento, você me agradeceu? Sim, agradeceu, assim como eu, todos nós agradecemos Não acredito, eu nunca ouvi essa palavra assim tão pertinho do meu nome Eu acho que eu gostei, hein? E há algo muito especial em você, Mia, não tenho dúvidas disso Eu falei Me diga, esse seu livro possui mais desses oráculos? Eu não sei, mas eu prometo que eu vou descobrir Tem certeza que você não quer que a gente vá com você? Eu sei que a gente não parece muito legal Mas a gente é! Acreditem, pra onde eu estou indo eu tenho que ir sozinha Algum dia talvez, certo? É, talvez algum dia Valeu Tchau Tchau, Mia! Da próxima vez eu vou ficar pra ver o pó, senhor apressadinho Ah, eu vou embora Eu sei que você só gosta do meu Tromptus, não gosta de mim Então, eu vou, né? Sabe de uma coisa? Você era um pouco chato no início Mas agora que eu te conheço, eu gosto de você Jura? O que exatamente? Minha personalidade ou o fato de eu não cheirar mais a adubo? Ouço faunos, Puddle Ai, eu meio que não deveria ser visto falando com elfos Se alguém perguntar, você nunca me viu Eu tenho que ir Se tiverem mais oráculos naquele livro, eu tenho que achar Eu vou voltar, eu prometo Ah, eu tenho que ir Nossa Oi Oi Eu sou a Mia Eu sou... O Vincent Eu sei, eu escutei da primeira vez Então, Vincent, como sabe tanto sobre runas? Eu é que te pergunto Como tem um livro tão grande sobre runas e sabe tão pouco? Eu sou... Eu sou... Eu sou... Legenda Adriana Zanotto